Eu sou do povo, eu sou do CNE, aqui embaixo o Atenção diferente, eu sou do povo, eu sou do CNE, aqui embaixo o Atenção diferente, eu sou do povo, eu sou do CNE, aqui embaixo o Atenção diferente, eu sou do povo, 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 eu Eu tô bom, eu tô sem ninguém Aqui em baixo, na presa de minha mente Eu tô bom, eu tô sem ninguém Aqui em baixo, eu sou três